E aí galera, tá começando mais um vídeo e eu vim falar aqui sobre alguns canais, tá? Esse canal aqui é bem novo, cara, que eu achei do meu inscrito aí, Felipe Gamer, 555, tá com 35 inscritos, galera Vai lá dar uma força pro cara, mano, olha aí, ó Vários vídeos aí tops, beleza? De Minecraft, de Free Fire também, que curte Free Fire Deixa eu ver aqui um pouquinho, mano, cadê? Mano, primeiro que a intro do cara já é top, velho, olha a intro desse cara, mano Eu nem consegui fazer isso não, né, mano, esse é um negocinho simples Vamos pros outros canais, galera, enfim, vai tá na descrição aí Bom, eu não sei se vai dar pra colocar todos na descrição, mas eu vou tentar, tá, galera? Então é isso, mano, simbora pro outro canal, mas eu vou colocar eles Próximo canal, galera, é esse aqui, ó Natália de Deus Vitória, galera, minha irmãzinha Beleza? É, 59 inscritos, ela ganhou aí Através se inscreve É, ó, falta um pra ela chegar a 60 E estamos a 1 a 70 60? Olha aí 70 Olha aí, galera, 210 visualizações do vídeo dela também, ó Olha aí, galera, tá vendo, mano? Galera, vamos lá É isso, mano Vamos lá, agora vamos também colocar aqui o outro canal, galera Que é desse cara aqui, mano, ó O João Dragãozinho, galera Dragãozinho Gamer, galera Esse aqui, opa Ele mudou, mano, a foto do canal e ele ganhou mais inscritos, hein, galera Ganhou, mano Olha aí, mano Vídeos aí, velho Vocês podem ver, ó Topzera também o canal lá do cara, mano Olha aí, ó Beleza? Então Vai tá o canal de todas as pessoas Quem tiver canal aí no É... Que tá me assistindo Me fala aí pra me falar pra galera se inscrever Beleza, beleza, beleza Fala o nome aí no comentário Que eu vou mostrar aqui, tá? E é isso, mano Valeu, falou E tchau E aí E aí E aí E aí E aí